Pega o Nagaita Pega o Nagaita Com a morena do corpo infeczado Deu um olhado pro meu lado Já com o ego eu fui cansado E o meu irmão com a moça encarnada Saiu dançando apertado Coisa de ser ilegal Com a morena saiu falando baixinho Devagar e bonitinho E o namoro se arrumou Mas meu irmão com a moça encarnada Saiu dançando apertado E o pai dela não gostou Não podia dançar apertado Naqueles pais, meu parceiro Amigo Adelamberto, se hoje eu vou te contar E um outro baile na certa Que eu me feitei pra tocar Minha morena bonita E o meu irmão tava lá Mas o gaiteiro era eu E dessa vez não fui dançar Tinha gaiteiro de neta em laçador Lenda bonita Lenda bonita sobrava E eu vivi no compasso Meu irmão viu a morena Também quis apertar Mas o velho pai da moça Resolviu de não deixar Nem chegou a meia-noite Já se deu um revuiz Porque tocar mais pesado Não me mete no guiz Quebraram mais de dez Banco brigaram mais mal Meu irmão quebraram a pau E o meu irmão deita o fofó Como é triste ver agora Quebraram mais de dez Foi tão bonito Esse amado quebraram mais de dez Escaleiro velho, eu tô mexendo a dançar Agora com isso a erva de noção O longo mundo da cor da pele morena Naquela China que feriu meu coração Chimarriança, olha perdido com saudade do meu bem Chimarriança, esse amargo é o mais amargo que se tem Chimarriança, olha perdido com saudade do meu bem Chimarriança, esse amargo é o mais amargo que se tem Eu queria vida boa, não tinha que nem garoa, de sabor igual a uva Queria vida folgada debaixo de uma ramada, dormindo em dia de chuva Ia morar numa légua, tendo vinho bom, eu passava meio ano Ia dançar nas reúna, tomando sempre arguma Eu ia morar em caixinha, mas nunca faltou doria, na vida é 100% Bem no meio da semana, se que sobrasse uma grana, eu passei além bem Sentado numa varanda, escuto o rato que manda uma canção boa pra mim Garrafão que tava cheio, garrafão que tá no meio, garrafão que vai pro fim Que bom, terra de caixinha, lindas gurias, um sonho bom Se o pai dessa moça é gringo, eu amarro, pingo e aperto a mão Que bom, terra de caixinha, lindas gurias, um sonho bom Se o pai dessa moça é gringo, eu amarro, pingo e aperto a mão Ayo, valeu!